Nós conseguimos, nos últimos cinco anos, integrar todas as unidades da administração pública federal em Brasília de uma forma muito eficiente, com uma racionalização de gastos e com um serviço bastante privilegiado, que é a Infovia Brasília do governo federal. Então, o Ministério do Planejamento ainda é o detentor da gestão dessa Infovia. A gente tem um anel óptico que cobre todas as edificações no Distrito Federal. E essa gestão, lógico, a gente faz conjunto com um cerco que nos oferece toda a estrutura de operação dos serviços. Os investimentos são feitos pelo Ministério do Planejamento e o serviço de operação no cerco realiza. E isso, além de nos possibilitar um gerenciamento de segurança, uma maturidade do ponto de vista da integração e da disponibilização de serviços, permitiu também que a gente tenha uma redução de custos razoável. Mas esse não é o ponto principal. O nosso objetivo é estender essa qualidade de serviço e a integração das unidades de governo pelo Brasil. Então, o trabalho conjunto, o Ministério das Comunicações e nós, aonde a Telebrás chegar, nós estamos juntos. Aí é o poder de compra do Estado, viabilizando, inclusive, os provedores locais, para incentivar a Prefeitura, a Unidade de Saúde, a escola a acessar aplicações centralizadas do governo. Então, nós precisamos estender esse serviço, fazer diferença para o cidadão. Hoje, a gente tem o benefício de promover a modernização da gestão pública. O próximo passo, uma ramificação que a Telebrás vai oferecer, é a gente não depender somente das empresas privadas para atingir, principalmente, em regiões mais carentes, o acesso à população. O que eu vejo, dentro da sua pergunta, vamos continuar usando serviços públicos ou não, a equação é assim. No painel anterior, havia um debate sobre a relação dos benefícios. O custo caiu quando chegou a concorrência. A gente vai incentivar a Telebrás a ir para a concorrência, e usando o poder de compra do Estado brasileiro. Agora, onde tivermos a necessidade, e eu vejo que é a mesma coisa com as compras compartilhadas. A gente consegue atingir 15%, 20% da demanda de uma compra compartilhada. 80% continua aberta e sendo recitado da forma usual. Agora, o padrão que estabelecemos ao comprarmos um bloco maior, em termos de criticidade do ponto de vista de ouvir a indústria, de exigir uma especificação muito forte, e de buscar uma padronização do ponto de vista da concorrência, do preço que é factível e que garante uma boa qualidade, isso é o que nós vamos trabalhar também na área de serviços de telecomunicação. Em relação a Telebrás poder concorrer, ou ter que concorrer, ou ofertar os seus serviços diretamente, como ou sem licitação, é uma equação que ainda a gente não fechou, viu, Queiroz? Porque a Telebrás não está com a sua recriação amparada com uma ineficibilidade, aliás, com a dispensa prevista na lei do 666. Então, a RICUR, ela teria que ser participada de licitações de forma tradicional. A forma com que a gente está buscando essa integração é ofertando a oportunidade para que incentive provedores locais e que estes sejam os contratados. Então, seria uma forma indireta do investimento público promover o desenvolvimento regional. Nós estamos estudando também alguma participação da Telebrás conosco nessa gestão da própria Infofia, né? Há uma intenção nossa, explícita já, de estender o uso da Infofia brasileira para o governo do Distrito Federal, e estamos buscando formas de promover essa participação e levar uma melhoria da qualidade do serviço, integrando aqui com o vizinho, ente federado, né? É nessa linha. A gente não tem hoje um enquadramento para poder contratar direto para a Telebrás, não. Isso está regido pela lei do IPN.